Olá motocas, tudo bem? Passadinha rápida no stand da Royal Enfield para conferirmos aqui os modelos em destaque. Logo de cara você já olha para essa Himalayan e percebe que a moto é preparada para qualquer terreno. Muitas pessoas falam que a moto é feia, que a moto é esquisita, mas eu acho essa moto bem interessante, bem interessante mesmo, sem puxar sardinha para a marca. Marca de origem inglesa, mas que foi comprada em 94, se não me engano, por um grupo indiano chamado Iker Motors. Moto equipada com ABS de dois canais, um disco enorme na roda dianteira, moto que conta com a bolha aerodinâmica. Com esses alforges laterais e tudo, a moto custa R$ 22.500, já com frete. Então você vê que é uma moto que não é muito cara, um diferencial aí na categoria. É uma moto que tem cinco marchas, o guidão um pouco mais elevado, tanque bom de 15 litros, uma ótima autonomia aí para as estradas também. Viagens médias, motor monocilíndrico, 411 centímetros cúbicos de cilindrada e 24,5 cavalos de potência. Moto que tem aí na faixa de 3,2 quilograma força metro de torque a 4.000 RPM, altura do assento aí de 800 milímetros e altura do solo, excelente altura do solo de 220 milímetros. Então é pau para toda obra Himalayan da Royal Enfield. Agora eu quero dar destaque para os lançamentos, né? As gêmeas de 650 cilindradas, a Interceptor 650 e a Continental GT 650. A Interceptor partindo de 24.990 e a Continental GT 25.990. Motos com visual clássico, esse cromado, ele tá muito bacana. Você vê o longo escape também, muito bonito. Motos equipadas aí com ABS de dois canais, disco enorme na dianteira, as motos tem a mesma base mecânica e também a ciclística, apesar aí do estilo diferente, né? Apenas o tanque e o acerto das suspensões e a posição das pedaleiras e o guidão que são diferentes. Motos que chegam a 47 cavalos de potência máxima a 7.100 RPM e o torque na casa de 5,3 quilograma força metro a 4.000 giros. As motos são bicilíndricas, dois cilindros aí paralelos. As motos são um pouquinho pesadas, né? São 202 quilos aí para a Interceptor, esse peso a seco e o tanque de 13,7 litros. A Continental GT é um pouquinho mais leve, com 198 quilos. Também é peso a seco, tá? Motos inspiradas no passado, mas de olho no futuro. Eu acredito que nos próximos anos a Royal Enfield, ela vai se expandir, conquistando cada vez mais clientes aí Brasil afora. As motos são lindas, isso aí não tem como negar. A Interceptor 650 foi inspirada em um modelo de mesmo nome, né? Construído nos anos 60. Fez muito sucesso lá nos Estados Unidos. E a Interceptor é uma naked com visual clássico, cheia de cromados aí, guidão mais alto. A Continental GT já segue o estilo Café Racer. Nascido na Inglaterra no final dos anos 50, o modelo que inspirou a nova Continental GT tinha o mesmo nome. Motor de 250 cilindradas e saía de fábrica com semi-guidões e pedaleiras recuadas em 1965. Mas a Continental GT e a Interceptor 650 são completamente novas, né? Nenhuma peça sequer dos novos modelos foi compartilhada aí com as atuais motos vendidas pela Royal Enfield. Bom, essa foi a nossa passada rapidinha aqui pelo stand da Royal Enfield. Se você gostou, mãozinha pra cima. Se você não gostou, mãozinha pra baixo. Na descrição desse vídeo, Academia do Mecânico. Faça você mesmo a manutenção da sua moto e aqueles produtos com preços especiais pra você inscrito no canal Gabriel Belmotoca. Galera, até a qualquer momento aqui no canal com mais uma novidade. Beijo grande e beijo do Belmoto. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti